Vou mostrar pra vocês as terras da primeira Vila Agrícola do Bem. São 548 hectares que transformarão muitas vidas. Eu quero ver o sol nascer e a alegria de um prato pra poder comer. Eu não quero ver ninguém sofrer, na nossa vila fome é coisa pra se esquecer. Doze anos de história de transformação. Este momento eu dedico a todos os meus amigos do bem. Este bolo que hoje representa os doze anos tem um pedaço de cada um de vocês. De anos, de dedicação, de noites, de dias. A todos vocês, meus amigos, obrigada! Viva o nosso projeto!